No processo de regeneração dessa área, a gente entrou com algumas etapas. Primeiro foi o gradão, o implemento do trator. Logo depois, a gente entrou na área passando o calcário. Foram 600 quilos nessa área, que são 3 mil metros quadrados. A gente usou a adubadeira. E, por último, a gente entrou com a rotativa. A rotativa tinha como objetivo deixar o solo bem fofinho. O solo estava bem úmido, tinha chovido bastante nos últimos dias antes da gente passar. E a gente esperou dar uma secada, porque é um implemento que não dá para passar com o solo muito úmido. Ele embola muito e não consegue ter uma boa efetividade. E o solo ficou bem fofinho, bem solto, pronto para receber as sementes. As sementes a gente vai jogar a lanço. E essa área eu estou dividindo em 4 módulos. Vou fazer alguns experimentos. A espécie chave vai ser o guandu. Mas nessa área eu estou entrando com aveia preta também. Foi um pouco das sementes que sobraram do meu plantio de inverno e de outono. E tinha bastante semente. E vou fazer essa experiência. Eu acho que está um pouco tarde para ela. A gente já está começando a primavera. É uma espécie mais de inverno, que se desenvolve melhor no clima mais frio. Mas vamos ver como ela vai. E nesse momento é para ter alguém ocupando o solo enquanto o calcário age. Eu decidi entrar com ela também. O calcário vai demorar uns 3 meses para neutralizar bem o solo. E a nossa tentativa com essas espécies é cobrir o solo. Para também evitar que a braquiara venha forte nesse período. Além da aveia preta, a gente também já entrou com o guandu. Esse foi um pouco de guandu que eu tinha feito uma colheita aqui nos pezinhos que eu tenho. Eu não tenho muitos, tinha uns 5 pezinhos e fui colhendo os que estavam secos. E meu mini ajudante também contribuiu aí nesse trabalho. Lançando as sementinhas de guandu para ter esse desenvolvimento. A área foi dividida em 4 módulos. 2 módulos eu vou entrar com a aveia preta com guandu. 1 módulo só o guandu e no outro módulo o guandu com labilabi. São todas as espécies que os cavalos se alimentam. Um dos focos desse pasto é a alimentação de cavalo. E todas são adubações verdes. Entre essas 3 espécies escolhidas, a aveia preta é a única que não é leguminosa. Mas ela produz uma boa massa verde. E pode ser uma boa cobertura de solo no segundo momento. O labilabi e o guandu são leguminosas. Então elas também ajudam a fixar nitrogênio. E funcionam também como uma aração orgânica. Porque elas tem uma raiz pivotante bem profunda. Que ajuda a soltar o solo. A gente fez essa aração mecânica, mas a ideia é que a própria vida, as próprias raízes também funcionem como essa segunda etapa de aração. Como a gente tinha pouca semente de feijão guandu, falei com o Vitor lá da Vila das Borboletas. Ele liberou para a gente colher um pouco de feijão guandu lá na agrofloresta deles. A agrofloresta deles está com um plantio grande de feijão guandu e estava no ponto de colheita. A colheita do feijão guandu foi bem trabalhosa. A gente tem que ficar pegando um por um. E o mais difícil, pelo menos do meu ponto de vista, foi que as vagens estão em estágios de madurecimento diferente. Então a gente tem as vagens boas já para coleta de semente. Que é no ponto que ela está bem durinha, já bem seca. Inclusive um dos testes que eu faço para saber se a semente está boa é dar uma chacoalhada. Quando a vagem faz barulho é porque ela está no ponto. E daí ao mesmo tempo você tem muita vagem verde. Então você tem que ficar escolhendo no pé um por um qual você vai colher. E não rendeu muito. A gente ficou umas duas horas na agrofloresta da Vila das Borboletas e conseguimos colher 6 quilos. O esperado para essa área era entrar até com uns 20 quilos para estar bem adensado. Depois que a gente terminou de jogar a veia preta a lanço, a gente percebeu que tinha muita veia ainda na parte muito superior do solo. E a gente ficou com medo dos passarinhos atacarem, porque eles adoram a veia preta e não sobrar muito para a terra. Então a gente decidiu improvisar. Amarramos um morão aí que a gente tinha cortado no vídeo anterior, inclusive, para passar por cima da área que a gente jogou a lanço para dar uma enterrada nas sementes. Eu achei que a técnica até que funcionou, mas não foi o ideal, porque o que aconteceu com uma terra estava muito fofa, onde a roda do trator passa e ele afunda mais, o toco em cima não consegue arrastar a terra. Então, para a próxima vez, talvez tentar com uma corrente ou dois pedaços de toco funcione melhor. Então, vamos lá.